Os próprios desejos, o seu querer, perdendo o seu brilho e sua força de vontade. Isso força seu eu a esconder-se, temeroso. Quem decidiu? Por que, mulher? Alice, minha filha, cadê você, menina? Oi, vovó, tô aqui no quintal brincando com carinho, que acabei de ganhar da minha tia sua. Como assim? Que carrinho, Alice? Meninas, não brincam de carrinho, ou pelo menos não com esse tipo de carrinho. Será que sua tia Sônia perdeu o juízo? Ah, por que não posso brincar com esse carrinho? Eu acho muito melhor o carrinho do que as bonecas. Mas você gosta mesmo de carrinho? Tem certeza disso? Deixa de conversa afiada, menina. Você já tá mocinha? Quando eu tinha a sua idade, já era uma boa doutora de casa. Fui criada pra isso, cuidar do marido e também da sua mãe e dos seus tios. Venha cá agora pra dentro, me ajudar a lavar essas louças. Ah, não posso brincar? Como eu quero? Minas, seus cabelos é da hora, seu copão viu a misericórdia. Alice, o que você tem hoje, menina? Que cantoria é essa? Desse jeito vai te atrapalhar pra ninguém que eu serviço? Oh, gente! Ué, vovô, a senhora não gosta de cantar? Como que eu acho tempo pra ficar cantando com uma labura nessa casa? Mas, vovô, é tão bom cantar. Não pode? Minas, seu cabelo é da hora, seu copão viu. É, Alice, não é adequado pra você, uma menina fica cantando dessa forma. Cadê a postura, menina? Tá bom, vovô. O jeito aí, tomar um bom. Alice retorna com as calças e o cinto do pai dela. E para bem em frente ao espelho da sala, se admirando. Que que é isso, Alice? Se seu pai te pega, ai, nem quero ver, vai te dar uma baita de uma surra. Você se esqueceu que nós, mulheres, não usamos calças cobridas? Mulher deve usar saia e vestida decente abaixo do joelho e sem decote, menina. Ah, vovô, que chato. Então, não posso usar? Mas eu gostaria muito. É tão bonita e gostosa. Por quê, vovô? Nós, meninas, não podemos fazer o que queremos? Eu sonho com tantas coisas. A senhora não tinha sonhos também, vovô? Ah, Alice, minha neta. Quando eu estava na cidade, eu tive vários sonhos também. Mas guardei, tranquei cada um deles numa caixinha que nem eu mesma sei onde está a chave. Escuta, você quer saber o que é dos meus sonhos? Quero, vovô. Conta, conta. Mas que fique entre nós, viu? Eu nunca falei pra ninguém. Olha, eu sonhava em aprender a dirigir pra ser uma caminhoneira. Mas tive que guardar tudo pra aprender a cuidar bem de uma casa. Saber lavar e passar, cozinhar e costurar. E aí, meu pai arranjou um casamento. E eu me casei e me dediquei somente a cuidar da casa, dos seus tios. E agora, a cuidar de vocês também, né? Meus netos. Poxa vida, vovô. Imagina a senhora de alguma vez. Uau! Como eu queria ver isso. Mas eu não consigo entender por que as mulheres não podem fazer o que gostam. O que a faz feliz? Sei como é, minha querida neta. Eu também me questionava dessa forma. Mas você tem que entender. Você tem que aceitar a vice. Já escolheram por nós. Escolheram? Como assim, vovô? Quem escolheu? A metamorfose da mulher vai surgindo devagarinho, provocando uma resistência pela opinião formada sobre si mesma. E aí, fortalecendo sua essência e o seu querer, a mulher passa a ser ela mesma, numa urgência de beber. Vai com ela! Ela quer estar no lugar a que pertence. Sem que questionem sua presença. Ela quer erguer o cunho e ser vista, sem que tentem silenciar sua força. Ela quer mais do que o mundo oferece. Mas é exatamente isso que a faz querer. Ela quer desafiar todas as negações. Derrubar todos os muros que a aceitam. Ela vai atrás de tudo e por dela. Não há quem a ver. Mas há quem a acompanha. Vai com ela. Vai com ela. Passados alguns anos, Alice foi morar fora. E agora, adulta, veio com a sua apanhada Bruna visitar a avó. Ai, vovó. Ai, vovó. Que saudades eu estava da senhora. Como vai? Está bom, mas de saúde? Alice, minha querida. Quanto tempo. Estou bem. E melhor eu volto te vendo pessoalmente. Só nos vemos por celular. Vamos entrando. Venha, Bruna. Fica à vontade. Ué, Bruna. Cadê sua mulher? Não veio? Ai, vovó. A correria da cidade grande foi uma viagem muito rápida. Não deu para ela vir com a gente. Nossa, vovó. Como eu queria estar aqui. Minha casa de infância. Faz tanto tempo. Todas coisas aconteceram. Estudei. Inclusive, deu um pouco de trabalho para escolher. Qual profissão ser? É a mesma, Alice. Eu não entendi muito. Você não ia estudar para ser engenheira eletrônica? O que aconteceu? Achou o curso muito difícil? Não, vovó. Eu só não sabia que tem profissão que mulher é desvalorizada. E ganha muito menos só por ser mulher. Um absurdo. O homem ganha mais só porque é homem. E essa aqui, Bruna, tão competente e estudada, mesmo assim, não conseguiu uma vaga de emprego numa firma lá na capital só porque ela é negra. Já imaginou isso, vovó? Que ridículo. Mas isso é o cúmulo do absurdo. Fique triste. Não, Bruna. Essa firma não te merece. Mas me conta, Alice. Como você está dando conta de trabalhar como secretária bilingua? Vixe, é assim que fala. E ainda tomar conta da casa do marido e das crianças. É bilingue, óvó. Escolhi essa profissão porque me senti muito valorizada. Mas não é fácil. Ainda bem que encontrei o homem certo para casar. Namoramos. Casamos. Fomos de lua de réu. Tivemos filhos. E gêmeos, angêmeos. É mesmo, né, meus bisentos. Somos uma família feliz. Isso acontece porque também dividimos as tarefas. André é um homem muito participativo no serviço da casa. Ele me ajuda muito. E as crianças? Ah, eu já estou ensinando de tudo também. Vão dividir as tarefas. Ah, se vão. Mas deixem de falar só de mim, vovó. Conta sobre a senhora também. Ah, eu tenho uma novidade para você. Você nem vai se agitar. Eu combinei com uma amiga e aprendi a dirigir escondido, sabe? Então, eu fui pegando o carro do seu avô quando ele saía com seu pai. E uma vez, menina, quase bati. Aí eu não aguentei e falei para ele. Nem te conto. Foi um desastre total. Um brigueiro só. Pensei até que ele fosse me largar, sabe? Mas não. Então, tirei minha carteira de motorista. Não é de caminhão, né? Mas me serve muito. Porque hoje, adivinha quem leva seu avô ao médico? Ai, mamãe, que alegria. Fico muito feliz que a senhora lhe investou um dos seus sonhos da sua caixinha. Eu mesma não traquei nenhum. Sim, minha neta maravilhosa. Eu acolpei todo o seu crescimento. E você me inspirou muito. E sinto realizada, completa e muito feliz. E sabe por que, minha amazinha querida? A senhora é uma mulher guerreira. Mulheres. A mulher tem seus direitos. Ela deve liderar e participar na política das mulheres. Deve ter empoderamento econômico. Deve colocar um fim à violência contra as mulheres e meninas. Deve se sentir em paz e segura toda a vida. E também nas emergências humanitárias. E deve ter controle e governança. E também planejamento nas normas globais e regionais. Por isso estamos aqui hoje com essa pergunta que tem que calar. Por que, mulher? Não posso? Quem disse isso? Coitadinho. Eu posso. Eu quero. Eu decido. Eu sou eu. Mulher. E pra você, homem. Homem machista. Patriarcal. Quem insistir em dizer que o lugar de mulher é atrás de uma pilha de louças sujas. Olha o que você vai ver. Obrigada. Eu... Eu vou. Obrigada. Obrigado.